escolhi né para trabalhar assim no que eu queria né que era o serviço público e hoje você pensa em fazer alguma faculdade de exatas eu tenho hoje eu penso em fazer a história né história de história né mas para uma que eu sempre gostei de história também né então para fazer uma outra graduação sempre pensei em fazer história legal é que estou direito também tem uma tenta uma ligação né vamos falar de banca organizadora a gente sabe que tem aí o nesp s pfgv carlos chaga seis gran rio funda tem todas daí que que você qual que você acha mais difícil mais fácil e qual que você mais gostas e menos gosta você desgosta qual que você fez gosta olha eu diria pelo método de avaliação acho que acesse pneu desgosta um pouquinho e eu tive uma vivência maior por fazer concurso de tribunais na época que eu fiz bastante era muito fcc né acabei me habituando com o método de fcc assim né com a forma de abordagem das questões tal né sempre gostei bastante é da fcc fcc é vunesp e fgv não tem muito conhecimento não gosta muito e aí que você tem então vunesp ela ela assim sempre achei mais fácil assim mas hoje ela mudou bastante né ela tá tentando dar uma dificuldade dificultada agora a nossa prova tá tá cobrando mais jurisprudência é começando a pesar mais a mão mesmo é é eu 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 gosto de céspede eu gosto de céspede porque eu dei bem céspede cara eu gosto de céspede por causa do certo e errado cara eu posso então não me dei bem com isso não que que você qual que você fez para ser eu cheguei a fazer é é defensoria pública da união é defensoria pública federal né mas mas era para servir do cargo administrativo e aí tomou um dos que eu tomei bomba não gostou do certo e errado não sabe o que é que eu gosto de céspede já falei aqui uma vez cara porque céspede eu posso prestar concurso que eu quiser ainda que tenha matéria que eu não sei eu não saiba porque aí essa matéria que eu não sei deixa em branco eu tento ganhar nas outras agora por exemplo contabilidade geral que eu falo aqui sempre estatística não sei essas matérias aí eu faço concurso que tem no céspede só eu deixo em branco tento ganhar nas outras é problemas tem custo de formação aí já era já mas se não tiver cara aí entendeu agora se eu fosse prestar um concurso que eu queira que tem essas matérias que fosse prova de x eu não iria fazer cara eu não ia passar porque eu não tenho preparo não conheço as matérias eu precisaria começar do zero tal então por isso que eu gostei porque eu acho que é uma prova mais estratégica às vezes não passa nem o melhor passa o cara que sabe fazer melhor é da na prova nessa prova que eu fiz é chegou um momento que eu olhei assim falei não respondi muito pouco poucas pessoas então eu vou por tudo ou nada aí você foi por tudo ou nada é entendeu mas então aí já foi estratégia errada você cagou cara porque você vai por tudo ou nada você achando se errar é muito grande não eu não eu tentava eu olhei assim na minha prova pensei não com isso com que eu tenho aqui de qualquer maneira eu não vou conseguir então vamos lá eu quero saber no dia da prova